Junior J.C. é a nova música aí, Reflexão Já são quatro da matina e eu sem dormir E ainda me pergunto o que que eu tô fazendo aqui Com a mente aberta pra caralho, sem nenhuma ilusão Vou ter que admitir que tá foda viver nesse mundão Difícil é escrever, o mais difícil é passar Quanto mais o tempo passa, mais sozinho você está Tenta se expressar, fala se você conseguiu Quando eu falei que ia virar rapper, muita gente riu Pode rir, mas já tenho sua sentença Que quando eu virar rei, já peço a sua clemência Pode pedir sua clemência, mas mesmo assim não vou te perdoar Faz crítica quando está em baixo, mas difícil é me exaltar Já aguento, não vale nada, pois não dei atenção Dou uma hora pra quem me ajuda e não pra quem é um cuzão Confesso que na madrugada fica difícil pensar O tempo voa e nada na vida vai se eternizar Fico preso numa forma de me expressar Nunca fui uma boa pessoa e hoje não vou mudar Em busca de uma realidade que seja capaz de me aguentar Carrego o mundo nas costas e mesmo assim não vou parar Talvez sua solidão foi capaz de me aguentar Fiz um no mundo real onde só o caos pode parar Eu fui muito incentivado e nem era aqui pra eu estar Sinto saudade do tempo que jamais poderá voltar Vai passando o tempo, eu fico sem esperança Tenho um monstro dentro de mim que desejo por matança Matança e só um jeito de falar Quero trazer o rap pro topo com a minha paz e o Rina Assim ó É...